E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês que eu tô fazendo uma meta pra comprar a placa de vídeo aí, cara. Algumas pessoas mandaram tanto aqui no YouTube quanto na minha live pra poder colocar essa meta e o pessoal chegar somando com dois pés na porta, fechou? Então rapaziada, quem quiser fortalecer aí, o Pix é isso que tá aparecendo na tela de vocês aí. Pode fortalecer com dois pés na porta, que eu vou mandar um salve aqui pra vocês no vídeo, fechou rapaziada? Cara, o primeiro salve que eu já vou mandar, rapaziada, é o seguinte, cara, pro Caio Costa, Rei Gota Rodrigues, cara, que mandou 10 reais pra somar com dois pés na porta, fechou? Família, velho, ajudou demais e tudo. Vamos chegar com dois pés na porta naquele jeitão. E família, é o seguinte, quem quiser evoluir no CSGO também, cara, eu faço uma espécie de mentoria, cara, que é basicamente uma aula que eu vou te dar de como jogar CSGO de verdade, cara. Eu vou abrir a sua mente pra te ensinar a ser bom, pra ter aquela mira absurda no jogo, fechou família? Então mano, pode me chamar no Instagram lá com dois pés na porta pra conversar sobre valores. O valor é um valor bem acessível, cara, é um valor tranquilo e tudo pra todo mundo, fechou rapaziada? Corre lá, me chama, que eu garanto, você vai ficar bom no CSGO. O CSGO, ou CS2 na verdade, né? Então é isso, rapaziada, tamo junto e bora pro vídeo. Bora. Vai então, ó, o bando de ruim, puxa esse melo. Que é isso? Sapa, tapa o cara. Céu e água, céu e água. Ah, uff, o cara tá nadando... do céu, vai. Céu um, céu um. Céu um. Deve ter costa, não? Céu. Mano. CS2, tava pegando isso aqui, mas. Tô com cc mesmo, tô com cc mesmo Nossa, cê em cima da liga, tô pegando fogo Tô pegando fogo, tô pegando fogo Tô pegando fogo, velho Tem sapo aqui, sapo aqui Tô em cima da liga, tá? Tô em cima da liga, tá? Ruxou meio, ruxou meio Tô em cima da liga Matem cimento, tem cimento De cada birra, não seja o mesmo Pô Certo, só plantar Não, não, não Não, não, não Não, não Não mira mais cê, mira só pra sair pra mim Pode ter cedo, cimento um Cimento um Cê gosta Pega quant aqui, pp não, 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 não. Seu é todo meu, Toro. Seu é todo meu. Abra aí, sapo, abra o sapo. Eu tô meio do céu, velho, vira aí. Ah, o cimento. Abra o sapo. Sapão, sapão. Tô com 10, tô com 10. Ele tava sapão, tava sapão. É cor de vida aí, tá cor de ir lá o abro. Eu tô escandido assim. Vida, você é ruim, caralho. Médico, médico. Opa, opa, liga, liga, coro com o médio na liga, eu vou lerar ele Liga só na direita Relaxa É, vai sim Tem um aqui na B, velho Faz TR Tinha feito só feijão e o arroz acabou Sabia Deve ter costas já, mano acelerando Rua, rua, rua Eu vou matar Vou matar a rua, calma O cara smokeou e comeu ele o smoke, eu acho Cara, o cara se smokeou, velho Que p*** é essa Ah, beleza Vou chapé aqui e testar ela Não, cara, vai dar certo, relaxa Mano, não pegou nenhum tiro, abre mata Mais um GB Mais um PP, mais um mesmo lugar Pô, não tem não, é costa, pô Não, tem dois, os dois estão lá Um, dois Meu Deus do céu Puxa fundo,uxa 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 fundo Puxa, meio, velho Puxa, esse jogo aqui você só mata se ficar mirando a cabeça, lembra, velho? Dá spray Não existe mais não Entrou na frente Entrou na frente Ah tá, sai no cimento, menos no cimento Deitou o parceiro dele Tá pra esquerda, tá pra esquerda Tá só correndo no cimento Ô céu Não é céu não, é com a saída Só põe com a saída Ó, Hans Toma do Hans, toma do Hans Pega essa quarta aí, mano Ah, eita Também queimou muito E aí, PP, matou o cara? Matei Não sei não Puxa Esse vai fazer o que, Jibber? Vai virar faxineiro Vai virar motorista de Uber Vai fazer o que agora que o Cessar começou? Tem liga, tem liga Por que se não vira o chameiro, né? É, pô O GB vai pra faculdade O cara passou por você de ver O cara passou por você O seu filho Muita mina Boa Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda, gente Minagem pura Sério mesmo Você não fazia 90% Hs no CSGO não, velho Não, tem 20 minutos de partida já, velho Já daqui a partir da curva, hein? Meio Boa Mais uma liga, mais uma liga Fica aí, Laranja Fica aí, Fica aí, Fica aí Muito boa Boa Chegou banheiro já Boa Voltou, 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 voltou a B Voltou a B Oxe Cargão Voltou na rua, voltou na rua pra outra liga Voltou pra outra liga Mata, 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 mata Bom, veio um bombe Cara, esse cara tá sozinho Vai chegar ali, eu tô tudo isso agora Vai chegar acima mesmo Gente do céu, quanta mira esse cara tem, velho Esse era cabeça, era Hs Acima da cabeça Acima da cabeça Nossa, tudo 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 Ei, WZM, como é que você tá? Comeu o Tóxico Tóxico Posso, posso Tóxico, cara Tô cego, velho Passou fundo, passou fundo Tem, tem dois Dois esgotos Dois esgotos Dois esgotos O PC travou, velho Matei alguém? Batou, batou Ah, meu Deus Dois esgotos O cara, o que é que esse menor tá fazendo aqui, zé? Dois esgotos Vai, Hs Vou pegar pra tu, vai lá Foi você que fez a smoke? Foi você Você é um criminoso, Hs Hs ficou quieto, cara Puxa Água, água É pra esquerda É pra esquerda, dê Ah, se não Não dá ideia Ligação, ligação Fica em pé Fica em pé, velho Fica em pé, velho Fica em pé Cê guarda liga, cê guarda liga Ruxa liga aí Vai tercimento aqui, mas eu liguei Vai ter tudo Pega ele liga Ele pode vim da... Da... Caramba, perruxa aí, mano Aí, mano, tamo na vantagem Boa 1st kill, 1st kill 1st kill 1st kill 1st kill 1st kill Ah, só comi essa smoke aqui Não tem nada Liga, liga, liga Entrou liga, tarô Tem fundo já Tem fundo Burou com meu E.H.S Tem um liga aí Liga, só voltou já Ah, você me fez O cara é muito melhor O cara é muito melhor Tá zado na bomba, merda na bomba Será que eles vão descer pra B não? Não, tá aqui, já desmocou tudo O MRC, o alto A minha L Impossível se perder esse round, impossível Lantando Vou voltar aí Desbarulho aqui Caiu um, água Peguei um céu, água Água, água, último Não, tava aí só o PP Boa Não, não Não, não Quebra aí, tarô Vou bagar aqui, tem um cara aqui Nem Nem nada Como assim, não deu um sangue velho Claro que saiu Ah não O cara voltou pra base de R1 aí Entrou Como que não saiu sangue, aí ó Aí ó O que velho? Um meado aí ó Taruma e SMB Nem tinha ganho Nem tinha ganho Nem tinha ganho Como que eu te ganho ganho nele? Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, relaxa Vai se ver Vai se ver, vou fazer mais uma Ô balão, caralho Aí dá pra esquerda Vou drobar a STR, vou drobar a STR SPV, vai lá Hans, eu vou bagar, você come Vai, come de costas, banguei Vai, come de costas Olha o Bob no fundo Perguei ele não Ele tá fundo, ele só joga fundo Achar o nosso mapa, mano Não, o meu mapa não é... É só botar o mapa que eu sei jogar, cara Que a maior responsa Esse jogo tá pegando tiro fácil pra c**** Tá, as duas? Música 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 Música